Com 3 mil metros de extensão, a pista do aeroporto de cargas foi construída para receber aeronaves transportando até 400 toneladas. De acordo com o engenheiro responsável pelo projeto, essa foi a primeira, mais cara e mais demorada fase da obra. Foram 3 anos e 330 milhões de reais. Agora vem a segunda fase, que deve ser mais rápida, a de adequação dos terminais de taxiamento, hangares e armazéns. Então esse taxi vai ligar a pista, que hoje já está pronta, ligar com o pátio de cargas. Nos próximos 75 dias, se a chuva ajudar, nós estamos concluindo essas etapas. Depois de sobrevoar a área, o governador Marconi Perillo pousou no aeroporto de Anápolis para fazer a inauguração oficial da pista. É um aeroporto que vai transformar Anápolis num polo de defesa, um polo de logística, e que vai garantir a Anápolis a vinda de muito mais empresas e muito mais empregos. Nós temos agora a necessidade apenas de concluir o pátio para que o aeroporto seja licitado e concessionado. Marconi ainda entregou duas obras do governo na cidade. A primeira foi o CASE, Centro de Atendimento Sócio-Educativo, que terá 80 vagas para menores infratores. Com o espaço que hoje nós temos, é possível realizar esse trabalho. Obviamente, eu sei que nem todos vão responder à altura, mas uma grande maioria vai ter a oportunidade efetivamente mudar de vida. Depois foi a vez do Centro de Convenções. A obra levou cinco anos para ser concluída. Ao custo de 220 milhões de reais, o Centro de Convenções de Anápolis já é considerado o maior do Centro-Oeste. Tem 11 mil metros quadrados de área construída e pode receber vários tipos de evento, para até 13 mil pessoas. Só esse auditório tem capacidade para 2.500 pessoas. Mas o local ainda tem outros dois auditórios, além de um teatro de arena e vários outros espaços para exposição. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, agradeceu as obras na cidade. Anápolis saltou em termos de qualidade de vida, em termos de infraestrutura. Anápolis deve muito ao governador Marconi Perillo. Essa obra monstruosa que é o Centro de Convenções, coloca Anápolis de vez na rota dos grandes eventos do nosso país.